Mais um Responde ou Bebe, dessa vez com Renato Albani e Karina Ramil. Vocês estão felizes? Nossa, opa! Tá feliz, Karina? Muito, esse daqui, ó, tá show. Hoje tá especial. 80 mil quadros legais pra gravar. Aí chama pra gravar o quê? O bosta que bebe, sei lá, bosta. Eu respondo qualquer pergunta, mas o legal é não responder, né? Mas a gente também tem um crivo de juízes aqui, que a gente vai saber se valeu ou não. Então não é assim fácil, entendeu? E hoje tá especialmente nojento. Além, esse aqui ainda tem um, tá vendo? Ah, tem, tem uma mosquinha. Tem uma mosca dentro ainda. Não quer trocar? Não, não. O Laranja já tá me chamando a atenção, porque ele tem uma texturinha diferente. Parece um doce de abóbora, mas óbvio não é doce de abóbora, entendeu? Esse é o problema, é parecer com um negócio bom e ser uma... Parece coisa de mamão. É, também. Vumitado. Tô certeza que isso é água. Não sabe o passarinho, não. Não gosta disso de ser água. Não é água, jamais. Sente uma celebridade que você não suporta. Nossa, eu nunca não falei pra mim. Ué, não responde tudo? Não, Suzana Vieira, eu não conheço, mas eu não suporto essa mulher. Mas você tem que conhecer, né? Tem que conhecer? Aventura. Ah, não valeu. Ué, mas não valeu que é amigo. Mas eu não suporto. Tem que suportar. Mas é amigo e você tá falando pra você não se queimar. Porque a Suzana Vieira, você se queima. Não, ela foi sincera. Do elenco? Porra. Não, é quem eu de novo. Quem eu não demitiria, é mais fácil essa pergunta, né? É quem responde. Você. Eu. Ah, você joga também? Isso. Aqui, ó. Cuidado que é seu emprego. Cuidado que é seu emprego. Não, mas não tem problema. Eu acho que eu demitiria quem... Eu não assumo esse B.O. Eu vou beber. Porque eu não sei. Eu acho melhor também pra você. Eu vou no dois, então. Que é o menos nojento. Ah, bicho. Esse que eu ia, porque é o que parece mais pinga. E eu já tô mais familiarizado com pinga. Eu sei o que que é. É corote, né? Nossa, vai poder mais tomar. Se for corote, eu vou ficar até feliz quando for minha vez. Vou cuidar, vou cuidar. Pode dar uma picadinha pra virar. Caralho, meu Deus. Deus, o lindo. Deixa eu ser doido. Vocês querem o que eu passe por isso. É, então. O cachê não vale até. Você ganha pra isso, Raquel? Eu, se fosse você, fazia aqui um... Como é que fala? Um motim. Quem você prefere, seu pai ou sua mãe? Cara, não. Essa foi de cuzão. Cara, é essa. Pede uma leve. Eu falei, fala uma leve aí. Porra, quem você deixaria morrer? Seu pai, tipo... Se eu falar qualquer um, eu vou ficar traumatizada. Bebe o cocô. Bebe o cocô. Você escolhe cocô, vômito. Esse pode ser uma coisinha gostosa, como esse pode ser o mesmo. Não parece um negócio de cupuaçu? Eu posso tirar antes? É pior? Dizem que é pior. Eu cheirei e eu já sabia o que vinha. É melhor a surpresa. E pra audiência também, né? Vou avalecer aqui, ó. O que é isso? Ah, não é tão bom. Não é tão bom. Só dá um. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ficou sobrando aquele... O que era isso? É viscoso, ó. Segredinho. E ela até gostou. Quanto dinheiro você tem na sua conta? Não responde tudo? Tem que ser um centavo. Não, exatamente. Tem R$10, não. Não, não. Exatamente. Não tinha que ser... Não tinha que ser exatamente. Vai, vai, vai. Ué, não era o senhor respondo tudo? O senhor responde com a cabeça. Será que eu vou no vômito logo? Você vai no vômito. Vai pela audiência. Porque, assim, se eu for no pior, depois não tem como piorar. Mas, tipo, não é aquela história. Você quer notícia ruim, notícia boa. Qual que você prefere? Eu sempre prefiro a ruim primeiro. A ruim primeiro? Vamos na ruim, vai. Vai nas quatro. Ai, é muito... É grosso o bagulho. Imagina que foi o passarinho que ficou com... Ai, sabe quando o bebê... Tá vendo, tá vendo? Eu acho que se eu fizer rapidão, assim, ó, e tirar, ele fica. Sabe quando o bebê come mamão e depois faz cocô? Presta atenção aqui. Pera. Cocô de bebê que come mamão. Ah, parece ser bom. Tem goiaba. Tem goiaba. Claro que tem goiaba. Tem cara de mamão. Tem goiaba. Não tem goiaba? Não, mas então... A gente aprendeu como Deus faz goiaba. Mistura o quê? Fala. Porque ficou com gosto de goiaba. Fiste uma pessoa famosa que você já pegou. Se foda. E se eu não peguei ninguém famoso? Bebe, ué. Não peguei. Vacilou. Para, vacilou. Aquelas para tudo. Não tem aquelas de vida para tudo? Ah, tava gostoso. Aquela foi suave. Foi suave. Coquinha? Coquinha? Coquinha. Coquinha de baixa variedade. Coquinha. É refrigerante de cola. Coca-chuca. Chuca. É, é chuca. Coca-chuca. É isso aqui. É água de chuca. Coca-chuca é essa. Tem água de chuca aqui. Entregue algum comediante que já roubou alguma piada sua. Não, faz outro. Faz outro que ela não recebe. De quem foi o pior nude que você já recebeu na vida? Não, não. Faz outro que ela não recebe nude. Uma pessoa que te deu fora. Aí, essa. Nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Caramba, olha a desumildade dela. Não, eu fui casada durante sete anos. Estou tentando lembrar alguém aqui que me deu. Acabou de separar? Então, a última pessoa que te deu fora é seu ex. Então, eu vou expor o meu ex. É? Não merece. Não merece. Porque tá rolando processo e... Você vai beber água de chuca? Porra, vai ser uma gordura zívida. Tem a zona barata. Não, bebe, vai ser bom. Ah, foi tranquilo, eu acho. Sente um comediante famoso que se parasse de trabalhar com você, você não sentiria falta. Se parasse de trabalhar e não sentiria falta? Qualquer um, qualquer um. Quanto menos concorrente... É, é problema de cada um. Para de trabalhar, foda-se. É, é. A gente responde tudo mesmo, hein? Esse é o problema, né? Sente um crush famoso. Um crush famoso. Ah, mas é. Pode, pode, pode. Não, não, não vou citar não, não vou citar vocês, vocês não vão citar. Quem disse que eu não vou citar? Eu não posso falar. Não, mas na época que você era solteiro. Minha namorada tá ganhando seguidor, é ela. Famosa, tá famosa. Vai beber. Só pela brincadeirinha vai beber agora. Pode beber o rosa. Foi fazer graça, queimou a resposta. Isso aqui não é programa de piadinha. Isso daqui não é piadinha, na hora de falar sério a gente tem que ir a sério. Mas dá pra tirar a mosca? Não, bebe com a mosca, vai ser bom, vai fermentar rápido. É nesse quick, não é? É nesse quick. Pera aí. Cara, eu sou péssimo. Tem goiaba. Ah, deve ter. Não tem? Mas é isso, gente. Muito obrigada pela experiência, foi incrível. Acho que a gente já tem aqui um Responde ao Beb maravilhoso. E é isso, um beijo pra Suzana Vieira, que o Renato Albani odeia. Beijo, Suzy. E aí, tá gostando dos nossos conteúdos? Então se prepara porque tem muito mais no meio da tua cara. É só seguir o arroba commentcentrobr em todas as redes sociais. O que a cabeça do Ventura tá fazendo aqui? Tchau.